Começando a sandália com o primeiro look, olha que lindo, essa saia midi jeans, nos pés sandália laranja com a cara do verão, esse cropped de tricô, os colares, olha, no mesmo tom do look, trouxe dourado, trouxe laranjinha, falta só brinco e pulseira, mas olha só, eu trouxe o comprimento midi, que eu sei que muitas mulheres têm dificuldade, e o top, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que fica muito bacana misturar textura. O tricô com jeans, poderia ser uma seda, é o que eu sempre falo, o look com a saia midi, pra não ficar com cara de senhora, de envelhecido, é importante a gente ter uma mistura de tecido pra deixar moderno, e também, gente, deixar mais pele à mostra aqui em cima, deixar o peito do pé também à mostra, e esse é o primeiro look. Mais um look da semana, olha só, comprimento midi, bom, quem me acompanha aqui sabe que eu amo, 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 hoje numa proposta bem colorida, bem alegre, trouxe o laranja e o pink, olha que demais, e nos pés uma rasteirinha, pra mostrar pra vocês que dá sim, que é possível a gente ficar elegante sem salto, trazer cores pro dia a dia de uma forma mais elegante, de uma forma mais sofisticada, tá vendo? Olha que lindo, 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 gente. Bem verão, e olha os acessórios em neutro, tá vendo? Olha, a pulseira no off-white, o colar laranja coordenando com o look, mais a rasteirinha, olha, nude. Gostaram? Lindo, né? Esse é o look de hoje, olha só, uma calça clochar branca, super versátil, colete, terceira peça aqui, é ótimo, deixa super elegante, e o cropped pra deixar moderno e sensual, né, meninas? E olha essa combinação de preto e branco, que infalível, e nos pés, pra deixar um pouquinho mais sensual, eu deixei com uma sandalinha, olha, de tiras finas, tá vendo? Cinza, eu ia colocar escarpão, mas eu falei, nossa, escarpão vai ficar com muita cara de escritório, né, um trabalho muito formal e tal, e que não é o meu caso. Então, olha que lindo, gente, o preto e branco é um combo infalível, e esse é mais um lookzinho da semana. Aqui, gente, eu tô com a orelha, e meu furo tá rasgando, então só tem o brinco desse lado. Olha só, ah, detalhe muito importante, é calça linda da Animale, pro babado top, e inclusive vocês têm um cupom PRIVENTE, com 20% de desconto. Vou colocar mais um look da semana, agora, olha, usando jeans e camiseta, nos pés, um tênis, olha que lindo esse tênis azul, tô apaixonada, na mesma paleta da calça, né? E essa é a Muscle T, o que que eu fiz aqui, gente? Um look super confortável, mas com um pouquinho de bossa, com um pouquinho de modernidade. Porque, olha, tem a t-shirt que é atual, que é a Muscle T, tem o jeans que é a cintura alta, com preguinhas, tá vendo? Então, tem bastante informação de moda, também tem os acessórios, né, que a gente olha, não pode esquecer. Esse é o look da sexta-feira. Mais um look da semana, hoje, sábado, a gente tem um almoço em família, olha que lindo o look. Pra mostrar pra vocês que é possível, sim, a gente ficar elegante sem salto alto. Pra ficar mais elegante, eu talvez não colocasse um cropped, colocasse uma blusinha sequinha por dentro. Mas olha que lindo, gente, com uma rasteirinha, essa calça linda, esse cropped que eu já mostrei pra vocês, dos meus achados da René. Olha que fofo, de tricô com manguinha bufante. E esse é mais um look pra inspirar vocês, ajudar vocês aí nas escolhas do look da semana. E me contem, qual o look preferido de vocês, hein? Então é isso, meninas, semana que vem tem mais look da semana. Tchau, tchau, tchau.